agora é só mostrar para vocês aqui, olha o tamanho dessa porta pessoal, olha eu tava ajeitando as minhas coisas aqui que eu vim pescar aqui hoje e do nada escutei o barulho vindo para cá, olha o tamanho da porta, olha o tamanho dela, olha essa é gigante, a moça molinete ainda está aqui na água rindo, olha aqui e ela veio aqui para cima, deixa eu recolher esse molinete, deixa eu ver se consigo recolher o molinete, não vou conseguir não, olha aí pessoal, olha só o tamanho dessa porta aqui para vocês verem, olha aí, vamos ver se consigo recolher esse molinete aqui, e olha aí pessoal, vou mostrar mais de perto para vocês, olha só o tamanho pessoal, olha só o que passar do lado dela aqui para mostrar para vocês, olha aí, olha aí, olha aí o tamanho, olha só, vamos conseguir aproximar dela aqui pessoal, olha para mostrar o tamanho real dela aí para vocês, olha só, oanigo tá o tamanho e oi ó oi 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 olha aqui olha só olha aí ó a minhas a minhas A Minhas Coisas Tá tudo ajeitado já ó, e antes de ir embora, e olha aí quem apareceu aqui pessoal, olha só, olha eu que não vou arriscar ficar perto dela ali, olha aí, olha, tem que tirar essa farinha daqui, senão ela vai pisar em cima disso aqui, ela vai estragar aqui ainda, olha pessoal, vou terminar de mostrar ela aqui para vocês, olha só o tamanho pessoal, olha aí, olha só, olha o tamanho da porca aí, olha só, eu vou finalizar aqui, tá, e aí eu vou mostrar, e vou mostrar os leitãozinhos dela, tá, é os que estão lá embaixo lá, eles estão lá embaixo, tá, aí eu gravei eles na hora de vir para cá, e aí depois eu vou colocar no final do vídeo aqui para vocês verem, beleza, então vou lá para o corguinho pescar um pouco, tá, mostrar, e aí depois eu mostro para vocês, ok, olha pessoal, vou mostrar para vocês ó, olha só, olha só, olha aí, opa, deu uma enroscada lá, mas está vindo aí ó, para mostrar para vocês ó, opa, olha aí, olha aí a grandona ó, olha aí a grandona, e agora eu vou lá para o corguinho, lá embaixo na divisa do sítio ali, é, eu vou ver se consigo ainda acertar uns peixinhos lá, às vezes acertam um bagre, agora é, agora é quatro horas, né, vou ver se acertam um bagre lá, ou, ou até mesmo acertam umas traíras, caso acertar, vou mostrar no vídeo aí para vocês, beleza, fui, e aí pessoal ó, vou mostrar os porquinhos para vocês aí ó, olha o tamanho dos leitãozinhos já tá, olha só, olha os outros eu acho que ele já vendeu, olha só, e agora só ficou os três aqui ó, olha aí como é que são bravos, mas vamos lá para pescar, né, e aí